Música Foi aberta na manhã desta segunda-feira a exposição da indústria cultural chinesa na usina do gasômetro. Na ocasião, o governo gaúcho e a Associação da Indústria Cultural da China assinaram acordo de cooperação para intercâmbio cultural na área. Segundo o presidente da associação chinesa, a cultura brasileira já é conhecida e amada na China por conta do samba, carnaval e futebol. Mas ele vê necessidade de difundir ainda mais a música, dança e filmes produzidos pelos dois países. A China tem uma cultura muito mais antiga que a nossa, respeitabilíssima, com a qual nós temos muito interesse em dialogar. Eles têm muito a contribuir para nós, pelo nosso trabalho e creio nós também com todo esse potencial cultural que é o Rio Grande do Sul. Desde 1974, a China e o Brasil promovem cooperação diplomática bilateral. Após a recente missão do governo gaúcho à China, no final de 2013, estas relações estreitaram ainda mais. Na verdade, essa pequena solenidade é o início de um conjunto de reuniões na área cultural, na área econômica. E a indústria criativa, ela integra essas duas questões, elas três questões. A questão cultural, a fusão cultural dos dois países, a integração cultural. A questão tecnológica, que é muito importante. E também a atividade econômica que deriva da indústria cultural. Então, é um evento inicial muito significativo de tudo que vai acontecer durante a semana. Todo o acervo de quadros, televisores com games e outros produtos culturais chineses expostos para a visitação em Porto Alegre, foram doados ao governo gaúcho.